Boa noite. O interesse pela televisão começou muito cedo, por volta de 10, 11 anos. Tanto que, com essa idade, ele já frequentava os bastidores da TV Difusora, principalmente para assistir o Porto Visão do estúdio. Depois ele passou para Guaíba. E eu não sei se foi nessa época que ele começou a fazer um arquivo. O que eu sei é que, de repente, agora, no momento atual, ele invadiu as redes sociais com fotografias de pessoas que, na época, faziam televisão. Claro que isso provocou saudades, mas, principalmente, nos deixou muito intrigados. O que é que esse cara está querendo? De onde é que ele está tirando essas fotografias? E eu fiquei mais intrigada ainda quando eu descobri que aquele guri terminou indo para os Estados Unidos, fez sucesso nos Estados Unidos, sucesso tão grande que ele foi convidado a ir para a Europa. E ele foi o primeiro brasileiro a dirigir uma revista na Europa. Pode? Pode. É com ele, com o Fabiano Gogo, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Neste momento, está aqui em Porto Alegre fazendo o que, Gogo? No mercado, procurando pessoas que querem alguém como eu, ousado, cheio de ideias, pronto para trabalhar, workaholic. Mas, Santo de Casa não faz milagre, então, depois de todo esse sucesso que eu fiz na Europa, aqui, eu estou com o meu currículo nos lugares esperando a resposta. É que as pessoas acham que não te conhecem. Como é que o pessoal do RBS te conhecia? Na verdade, até RBS, no início, quando eu voltei, eu mandei o meu currículo e não obtive resposta nenhuma. Foi preciso que o Juarez Fonseca, o jornalista Juarez Fonseca, de música, colunista de música, desse um toque. Porque no Brasil, pelo que eu entendi, o que vale é o QI, quem indica, não a inteligência, a meritocracia é quase inexistente aqui. Então, basicamente, eles não teriam nem notado o meu currículo, que eu não tenho modéstia de dizer excelente, porque não existe outro gaúcho que tenha dirigido jornal, brasileiro que tenha dirigido revistas, no exterior, na Europa, em países 100% alfabetizados, com sucesso sempre, com uma atuação na rádio, na televisão. Eu achei que, ao voltar ao Brasil, eu seria recebido, haveria uma briga, como havia na Europa, brigavam pelo meu passe, eu fui de um título ao outro trazido pelo concorrente, aqui não me respondiam. Depois, o telefonema de Juarez me chamaram. Me chamaram, na verdade, depois de eu estar há 13 anos sendo editor-chefe, para a posição de editor-executivo do jornal popular da RBS em Santa Catarina, o Hora de Santa Catarina, que é uma espécie de versão mais pobre do diário gaúcho, e aí eu trabalhei lá até quando deu, mas realmente, como é muito engessada a RBS, e eu estou acostumado com aquele ritmo americano que eu trouxe para a Europa, não é nenhum ritmo europeu, mas eles achavam ótimo que eu trouxesse isso, de estar sempre criando, de estar sempre passando por cima da burocracia e buscando o que realmente é aquele público que a gente serve e quer, eu comecei a fazer mudanças. Por exemplo, eu acabei ganhando um quadro num programa da TV Com, o Conexão TV Com, e eu passava pela redação, eu caminhava pela redação perguntando o que vai ter na edição de amanhã do Diário Catarinense, não do Hora de Santa Catarina, isso tudo com uma câmera robô que estava instalada lá para não ser mexida, não ser tocada pelos próximos 200 anos, e que eu ousei, para desespero dos presentes, tirar aquela câmera do chão, colocar em cima de uma mesa, manipular ela de tal maneira que eu pudesse usar o foco dela para vir lá do final da redação, aos poucos, me pegando, calculando na cabeça quantos segundos, porque ela treme muito, porque é uma câmera robô, então para eu poder ir de um repórter ao outro, eu tinha que contar quatro segundos, caminhando bem devagarinho, senão ela perderia o foco. Coisas que se tornaram possíveis sem ser óbvias, porque elas precisavam que a gente quebrasse alguma regra ou algum costume, alguma tradição, que eu fiquei chocado, achei que o Brasil era o país da inovação, das cabeças abertas, mas pelo menos na RBS eu não encontrei isso, eu encontrei resistência o tempo todo. Fiz as mudanças, porque eu não pergunto, eu vou fazendo. E eles mantiveram? Mantiveram, ou seja, as mudanças foram bem-vindas, o que não foi bem-vindo foi a minha iniciativa, ela não foi bem-vinda. Tu és muito cobrador, tu cobravas das pessoas que se cercavam? Eu faço, eu peço, quando as pessoas não querem colaborar, eu dou o exemplo. E isso acho que é muito antipático, porque aí parece, sabe aquele chatinho, o workaholic que faz tudo? Tu disseste, aquilo que o público a quem a gente serve quer, tu sabes o que o público quer aqui no Brasil? Eu nunca deixei de estar muito presente, não só no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, eu fazia coisas absurdas, apesar de ter saído, eu saí do Brasil em 89. Voltei em 94, fiquei um ano e meio e voltei mais uma vez para os Estados Unidos e depois para a Europa. E praticamente não visitava o Brasil, eu acho que eu vim duas vezes por uma semana cada vez visitar o Brasil. Mas, quando não existia internet, eu lá em Nova York, ia numa rua lá perto da 5ª Avenida que tinha produtos brasileiros e eu ficava comprando a zero hora de domingo, o Correio do Povo quando ainda existia, mas também fitas de vídeo com programas de TV. Como eles eram programas nacionais, eu ficava subornando os meus amigos de Porto Alegre a gravarem programas assim que ninguém imagina, só eu estava assistindo aqueles programas. Por exemplo? Ah, desde o Bibo no 20. Porque o que me interessava não é o conteúdo, eu sempre me interessei desde pequeno pelo formato, pela maneira de fazer. Eu gostava até mais do que atuar como jornalista na frente das câmeras, que eu gosto muito, tenho desenvoltura, me acho bom nisso, mas eu gosto da coordenação, da estratégia, da mudança de formato, do que fazer com a câmera, dos truques, dos efeitos especiais. E é isso que eu ficava buscando, qual é o cenário, aquela foto de Porto Alegre, como é que ela foi feita? Foi como o do Guaíba ao vivo, que foi feito em quatro fotos que foram juntadas, que eu descobri lá quando eu tinha 12 anos e ouvi o fotógrafo. Enfim, eu sempre tive um interesse muito grande, acompanhei sempre o noticiário e depois da internet, eu até participava, eu escrevia para o Observatório da Imprensa colunas sobre a televisão brasileira que eu não tinha assistido. Porque eu era tão especialista, eu acho, nisso, por ter passado a frequentar um estúdio de televisão tão pequeno, é que nem tenista ou pessoa que toca piano. Quando a gente começa tão pequenininho, a habilidade eu acho que é muito maior. Mas o que te encantava na TV quando tu tinha 10 anos? Aliás, eu não contei, mas tu vai se contar como é que tu conseguias entrar nos estúdios da Difusora e da Guaíba. Olha, Ivete, eu acho que tudo começou com a separação dos meus pais. Eu tinha 6 anos e a minha mãe, ela foi trabalhar pela primeira vez. Com isso, a maneira como foi administrada a nossa vida, dos filhos, no caso, foi que eu, que era o menor, tinha 6 anos, ao ser trazido de volta do colégio, tinha que ficar trancado dentro de casa até as 7 e meia da noite quando ela voltava. Dentro da minha casa, a única coisa interessante era o televisor. Era colorido, se mexia. Então, eu ficava, por um lado, com uma... Tinha programa infantil, não, né? Muito pouco. E aí é que está o porquê que eu acabei me apaixonando por programas adultos. Eu não entendia uma palavra do que o José Antônio Dauti ou o Sérgio Jockmann estavam dizendo, mas a forma me interessava. E tu, mais adiante, no Guaíba ao vivo, eu ficava fascinado com os teus silêncios. Porque eu não entendia as tuas palavras ou o que tu estava comentando. Era política? Mas eu achava intrigante que tu paravas, às vezes, e aquele silêncio parecia interminável. Depois eu aprendi que o Dops também não gostava muito, né? Que o teu comentário mais forte estava no silêncio. Então, o que me fascinava, eu acho que era esse mundo que era muito mais rico do que o meu. O meu era muito a minha mãe ocupada. Os meus pais parados não me causaram nenhum problema, acredito eu, psicológico. Eu, inclusive, acho que foi uma vantagem porque eu tinha liberdade que se eu tivesse a minha mãe em casa, em cima de mim, me dando regras, eu não teria de ter feito o que eu fiz. Porque eu quebrei as regras, eu fui para lá na TV Difusora, como tu disseste, eu até te conto então essa história. Eu, quando eu tinha... O meu interesse já começou com seis, sete anos. Então, com dez anos, eu já era um expert, eu já tinha quatro anos de experiência e... E tu sonhavas te ver na TV. Ah, isso é o que acontecia. Eu chegava em casa, já estava no Tatata Pimentel. Eu tinha terminado o Fernando Vieira, no Porto Visão, e começava o Tatata Pimentel. E aí, o que que acontecia? A cada quadro, era o Tatata, depois o Daut, depois vinha o esporte, o comentário de notícias, enfim, e até a Tânia Carvalho. Eles faziam o seu quadro, quando entravam os comerciais, de dois, três, quatro minutos, eu fazia o meu quadro do mesmo estilo. Então, se o Tatata falava de festas, de acontecimentos sociais, eu falava dos acontecimentos do colégio. Eu me dava o trabalho, claro, de descobrir coisas reais, nada disso era fantasia. No espelho? No espelho. Não, no espelho não. O meu pai tinha um projetor de slides, que ele não usava mais e me deu, e eu, como parecia uma câmera na minha cabeça de criança, eu colocava no balcão para ficar na minha frente e eu fazia o programa de televisão olhando para a câmera. Inclusive, eu botava a luz a piscar no meu olho. E aí, dava o José Antônio Daut, ele ficava lá batendo na mesa, que a chapa branca, que o delegado não poderia estar andando com o carro não sei aonde, eu fazia a mesma coisa reclamando das professoras. O que a professora no Colégio Farroupilho, o Cruzeiro do Sul, estava fazendo de errado. Então, eu fazia de forma séria, com uma máquina Olivetti portátil, que foi o meu melhor presente de aniversário, que o meu pai me deu, que eu batia. Letra 22? Letra 22, exatamente. E eu fazia, todos os textos eram muito, seriamente criados, eu lia eles, eu levava a sério o tipo de assunto e fazia tudo. Sem plateia? Sem plateia. Teve um tempo, quando eu tinha 11 anos, que eu tentei ter plateia, mas as crianças da rua não entendiam o que eu estava fazendo. Eu ficava encomendando do colégio programação de televisão, que eu gostava muito de criar as minhas próprias programações, como deveria ser a programação da televisão. E os outros, os meus colegas já não tinham a menor ideia do que eu estava falando, que assunto era esse, nem assistiam, inclusive, esses programas que eram de adultos e de TV local. Estava todo mundo ligado na Globo e eu não, eu não gostava da Globo, da TV Gaúcha. Eu só me interessava pela TV Difusora, pela TV Guaíba, pela TV Pampa, um pouco mais tarde, não tinha muito para... Pela programação local? Só pela programação local. O Porto Visão foi o primeiro amor. Com o fim da Tânia Carvalho, só eu sei que a Solange Bittencourt foi a quem substituiu ela e vocês citaram numa entrevista que a Tânia fez contigo sobre o pai da Solange. Eu só ouvi o sobrenome Bittencourt e disse pai da Solange, eu digo, deve ser a Solange Bittencourt. Eu acompanhava tão de perto isso, ah, porque eu, quando eu tinha 10 anos, apareceu uma propaganda procurando, avisando que haveria um concurso para crianças para serem co-apresentadores num programa chamado Recreio, que era apresentado pela Tia Bita. Eu prontamente fui dizer para a minha mãe que eu ia ser, era para mim, eles estavam me chamando, eu não tinha a menor dúvida, eu não achava que era um concurso, eu tinha certeza que aquele programa era para mim e eu apresentava já junto com ela o programa. Ela não sabia, mas eu apresentava. A minha mãe, obviamente, riu, disse que assim que eu terminasse o colégio eu poderia ir, eu pensei, mas é antes do meio-dia, tem que ser antes. Ela disse, não, quando eu tenho no colégio lá no terceiro, no segundo grau, aí tu vai para a televisão, agora tu só vai estudar. Não levou a sério o meu sonho. Então, eu confesso que eu falsifiquei a letra dela, eu passei dias praticando para entregar na hora do recreio para a irmã lá no colégio, que eu tinha que sair naquele horário, porque o concurso era às 11h30, eu tinha que sair lá pelas 10 para conseguir chegar lá. Calculei como chegar lá, baseado na ideia de que uma vez que eu tinha ido no centro com a minha mãe, que ela foi arrumar uma câmera fotográfica, eu notei que tinha uma lotação chamada Canal 10. E na minha cabeça de 10 anos, bom, isso é Canal 10, é o nome da lotação, se eu pego o ônibus Teresópolis para Teresópolis, Petrópolis para Petrópolis, Canal 10 me leva para o Canal 10. Foi isso que eu fiz, fui até o centro com 10 anos, com o dinheiro da merenda que eu economizei, não comprei Maria Mole naquele dia para pagar a passagem, cheguei lá no Canal 10, só que isso demorou mais do que esperado, eu cheguei, já era mais de meio dia, tinha uma fila, tinha umas duas mil crianças, todos com seus pais, obviamente, eu o único órfão lá e já estava fechado, eles não recebiam mais ninguém. Eu me lembro que me bateu um desespero que durou assim meio segundo, porque me baixou o santo, eu não sei porque, eu olhei para o porteiro, cheguei lá, eu me lembro, esgraçado, porque eu com 10 anos, era minúsculo, e eu disse, eu quero entrar, ele disse, não, não, a gente já fechou, não sei o que, blá, 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 eu disse assim, eu sou filho da Tânia, parênteses, eu tinha ouvido dias antes ou semanas antes a Tânia falar do filho dela, Fabiano, meu nome era Fabiano, eu com essa idade não conhecia nenhum outro Fabiano, achei assim, é uma coisa cósmica, nós temos junto. Então, eu não sei porquê, ou por isso, veio essa mentira que eu não tinha pensado nela antes, nunca me passou pela cabeça, mas na hora veio. Ele me olhou e a Tânia estava no final do corredor, o Daut vindo de um lado, de onde são as rádios, a Tânia de onde são as televisões. Eu ainda olhei, ainda fiz assim, como quem dá um oi, e fui, não esperei a resposta dele, ele deixou. Eu cheguei até o fim, a Tânia estava entrando para as rádios e eu fui atrás dela, fiquei escondidinho ali, esperei, quando ela voltou eu fui junto com ela. pequeno, a Tânia muito estrela lá, sempre com muita gente falando com ela, nem me notou. A partir dali, eu ia diariamente na TV Difusora, diariamente eu dava oi para os padres caputinhos lá, eu conhecia todo mundo e o pessoal achava, ah, deve ser filho de alguém, de algum câmera, de alguém daqui, ninguém se metia comigo. Fiquei fazendo isso, 79, 80, meus pais nem ideia, até recentemente minha mãe não sabia que eu fazia isso, ouvidos de amigos meus, que eu envolvia meus amigos até nos planos para conseguir fazer lá. E aí até que a Bandeirantes comprou. A TV Difusora acabou, a parte local basicamente, ficou só o tio Tony, e eu fui junto basicamente com a Tânia para a Guaíba. Eu acompanhei tudo aquilo, a gravidez dela do Diogo, eu ficava fascinado, um fãzinho mesmo. E dia 10 de março de 81, que foi o primeiro dia do Guaíba Feminina, eu não consegui chegar a tempo, então perdi, até hoje tem um recalque por isso, perdi a primeira meia hora, cheguei ao meio dia, na hora da comida da Aninha Comas, que eu comi, e a partir dali eu ia basicamente três vezes por semana na Guaíba, acompanhar os bastidores. A tua família estava te preparando para quê? Porque tu essas tantas desviaste, né? Todo mundo advogado, meu pai advogado, meu irmão advogado, minha irmã advogada, minha outra irmã advogada, meu tio juiz, o meu pai esperava que eu fosse fazer direito, eu cheguei com 17 anos, quando eu terminei o colégio, eu fiz o vestibular, entrei no direito, fiz dois semestres, só que quando eu fui para os Estados Unidos, foi meio fugido, por isso que eu não tive apoio nenhum dele, eu poderia ter ido para os Estados Unidos na primeira fase. Na segunda fase, depois que eu voltei para o Brasil, voltei mais uma vez, aí ele me apoiou. Mas os primeiros anos dos Estados Unidos foram muito sofridos, porque ele foi contra, ele achava que eu deveria seguir a carreira dele, que é de muito sucesso, muito êxito e os pais acham que, com essa idade a gente quer uma coisa, a gente não quer as ondas grandes, a gente quer uma coisa certa. Eu não buscava uma coisa certa e não é o meu, não é o que eu queria, eu sempre soube o que eu quis ser, porque com essa idade tão pequena eu já fazia essas tripulias para poder fazer parte disso. Eu sempre soube o que eu queria ser. O que é que tu queria ser? Porque televisão tem uma série de coisas, o que é que tu queria ser? Vais me contar no próximo segmento, tá certo? A guarda.